Música Bate o amor, tem um sentido que eu tenho que lembrar Bate o amor, tem um sentido que eu tenho que lembrar Cigana, é cigana, eu trajo ele, o ano é na sua cama Tem um sentido, chato e moeda E você pedir pra nossa vida melhorar Cigana, é cigana, eu trajo ele, o ano é na sua cama Tem um sentido, chato e moeda E você pedir pra nossa vida melhorar Bate o amor, tem um sentido que eu tenho que lembrar Bate o amor, tem um sentido que eu tenho que lembrar Cigana, é cigana, eu trajo ele, o ano é na sua cama Tem um sentido, chato e moeda E você pedir pra nossa vida melhorar Cigana, é cigana, eu trajo ele, o ano é na sua cama Tem um sentido, chato e moeda E você pedir pra nossa vida melhorar Salve, tô na bomba girar Tô marabou, em chuva de estrada Salve, 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 salve Seu marabou E você pedir pra nossa vida melhorar 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 Tem um sentido que eu tenho que lembrar A tinta no mundo em coro Tem um sentido que eu tenho que lembrar Cigana, ê, cigana Eu me ajoelho, eu não tenho a sua cama De um vestido, chato e poeta O que você pedir pra nossa vida melhorar Cigana, ê, cigana Eu me ajoelho, eu não tenho a sua cama De um vestido, chato e poeta O que você pedir pra nossa vida melhorar